A CIDADE NO BRASIL Seu tempo acabou, Hashirama. Isso é ruim. Se continuar assim... Isso! Estilo madeira! Jutsu flores de madeira! Sasuke, vamos lá! Caramba! Esses são os Hokages? Os três estão tentando cuidar dele. Sim. Primeiro, os anciões irão investigar a situação usando clones. Agora, precisamos focar em analisar corretamente nosso inimigo. Vamos lá, Tobirama! Sarutobi! Sim, senhor! Hora de ver o vídeo para dez caixas. É que eu vou te dar arte sábia. Destino madeira! Mil mãos verdadeiras! Iluminação do Pico! Não parem nem por um segundo! Não parem nem por um segundo! Onde irão? E estejam completamente focados. Ainda não será suficiente. Arte sábia! Estilo madeira! Mil mãos verdadeiras! Iluminação do Pico! Mil mãos verdadeiras! 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 Arte sábia, estilo madeira, mil mãos verdadeiras, iluminação do pico, o Jim Tchurik da 10 caudas, ainda é mais forte do que imaginei. Esta sensação não tem medo. Entendo, já que a 10 caudas está dentro de mim, eu não posso ficar só esquivando, mas isso não é um problema. Ele levou todos aqueles ataques e ainda está ileso. Os mortos não têm nenhum direito de falar sobre o futuro, deviam simplesmente. Ah, não. Voltar a dormir no passado. Os velhotes! Mas o que foi isso? Ele fez a bola negra nas suas costas. Explodir em tamanho. O segundo? Relaxe. Os que foram atingidos eram todos clones. Ah, é? Eu tinha me esquecido. Mas, aquele cara, ele é perigoso. Agora, eu tenho o mesmo poder que o fundador do Shinobi. Sou incomparável com tudo o que você já viu até agora. Obito, eu achei que você queria ser um Hokage. Por que você acabou assim? Isso é um sermão? Não acha que é tarde demais, sensei? Você está sempre atrasado. Nos momentos mais importantes. Ainda bem que o meu mestre foi o Hokage. Graças a isso, desisti de me tornar um. Ele está certo. Se eu tivesse percebido antes que era o Obito, talvez eu pudesse detê-lo. O mundo Shinobi poderia não ter acabado assim. Você foi o meu mestre. Mas, mesmo assim, não notou que era eu. Essa é a verdade. No fim das contas, o caminho que você trilhou não foi nada mais que um fracasso. Você nem conseguiu se tornar um. O que te dá o direito de tirar sarro de um Hokage? Ele se tornou o Hokage. Não se atreva a fazer pouco dele! Está tudo bem. Eu sei qual é a verdade. Mais que todos na Aldeia da Folha. Mais que qualquer um no mundo. Mais do que o Obito. Você não cometeu nenhum erro, pai. Eu sei disso. Melhor do que ninguém. Então vamos. Vamos lá, pai. Sim. Vamos lá. Naruto Uzumaki. Por que se recusa a ver a realidade? Agora. Agora. Você não pode me sentar. Você não pode me derrotar. Aê! Deveio. É hora de você calar a boca Não entendo Isso é irritante Você vai pagar muito caro Por fazer piada com meu pai Dona aí pra que tipo de poder maluco você custa Não importa o quanto você se recupere Ainda posso te ferir Se todos trabalharem juntos Podemos derrotar qualquer um Não importa a força deles Não importa o quanto você se recupere